Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Bom, depois eu falo sobre o tema aqui. Nas nossas últimas aulas, talvez nossas últimas... Bom, enfim, as últimas duas semanas, a gente está estudando razão e proporção, ok? E não podia deixar de faltar um tipo especial de razão, que é a escala. Vocês já aprenderam o que é a escala? Não sei, acho que não. Porém, com certeza, vocês já ouviram falar. Não é aquele produto que você passa no cabelo, tá? O que a mãe de vocês passa no cabelo. Tá? Isso aqui é outro tipo de escala. Também não é a escala que o pessoal que trabalha faz lá nos Legal Orque. Tem os cronogramas, não. Escala em matemática. Mais especificamente, escala na geometria, ok? É muito mais adiante em geometria. Bom, pessoal, vamos retomar aqui que é uma razão. Uma razão é uma fração que envolve duas grandezas. Elas podem ser o mesmo tipo de grandeza como pode ser um outro tipo de grandeza, uma em relação à outra, ok? A escala é um tipo especial de razão. De que forma? Nos anos anteriores, com certeza, vocês já aprenderam a ampliar ou reduzir uma imagem, certo? E geralmente vocês usavam papel quadriculado, que fica bem mais fácil para ampliar e dividir e reduzir, aliás. Aqui, eu comparei as duas seguras e observem as duas seguras iguais, o papel quadriculado é igual, ok? Enquanto essa daqui, ó, daqui de cima até aqui embaixo, mede um pouco mais de oito centímetros, essa daqui mede um pouco mais de quatro centímetros. Aí eu pergunto, essa daqui, aliás, a figura A, ela é uma ampliação em quantas vezes da figura B? Ou seja, lembra que ampliação e redução é somente multiplicação e divisão. Falando de outra maneira, por qual número eu multipliquei as dimensões da figura B para chegar na figura A? Se aqui media oito e aqui media quatro, então eu sei que a razão é um para dois. Ou seja, eu multipliquei por dois, ou da figura A para B, eu dividi as dimensões por dois. Portanto, a razão é um para dois. Lembra como que a gente fala razão? Um número para outro. Um para dois pode ser representado assim, como uma divisão ou como uma fração. Resumindo, um para dois. Certo? Olha essa figura aqui, ó. Mesmo caso. A figura C, qual que é a razão dela para a figura D? Ou seja, como foi a ampliação da C para D? Novamente, a figura C tem três centímetros. E a figura D, aliás, tem quase três, né? E a D, quase nove. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com aproximações. Portanto, pode haver uma pequena diferença, então a gente arredonda. Agora eu pergunto para vocês, qual que é a razão aqui? Você tem vinte segundos para responder. Vamos lá, hein? Aqui media três. Aqui mede nove. Três para nove. Por quanto eu multipliquei? Ou o inverso. De nove para três. Por quanto que eu dividi? A minha razão, então, é um para três. Cada um dessa figura aqui equivale a... Aliás, vamos falar de uma maneira mais... Para vocês entenderem melhor. Cada um centímetro da figura C equivale a três centímetros da figura D. Por isso a gente fala um para três. Um aqui equivale a três daqui. Na figura anterior, um centímetro aqui equivale a dois centímetros daqui. Um para dois. Ok? Bom, gente. Agora, a gente vai complicar um pouquinho bonitinho. Não sei se vocês já viram. Eu, quando eu era criança, costumava olhar muito jornal. E aparecia essas plantas, assim, de casa, de apartamento e tal. Eu ficava observando aqui porque eu achava bonitinho. Essas figurazinhas, assim, desse jeito. Não sei se vocês são meio doidinho, que nem o professor de matemática, que ficava vendo essas coisas. Mas, isso daqui representa o mais... A gente fala que é uma planta baixa de um imóvel. O que é que isso significa? Ele representa... Aliás, é uma representação da casa olhada de cima se eu fizesse um corte nela. Então, a gente tivesse olhando ela de cima e ela não tivesse teto. Aí a gente vê, ó, como que ficaria. O abril aqui, uma área de serviço. Aí tem a cozinha, a sala de estar, dormitório, banho e outro dormitório. Ou seja, pra que que serve isso aqui? É o planejamento de como a casa vai ficar quando ela estiver pronta. Isso daqui é muito importante para, na hora de construir, não ficar estranho tudo torto, assim. Aí você vai e começa a montar o negócio, aí falta espaço, né? Então, usa-se uma planta baixa, faz a planta baixa, e essa planta baixa, ela é feita em escala. O que que isso significa? Existe uma razão entre o tamanho representado, ou seja, o desenho, e o tamanho real que ele vai ter. Use uma régua. Tá, o professor já fez isso. E considere as medidas que constam na planta escala. A gente vai determinar qual é a escala que ela foi feita. De que forma a gente tem que determinar a razão entre essa figura. Simples. Ó. Daqui de cima até aqui embaixo, aqui fica mais fácil de medir, são 7,76 centímetros, ok? Centímetros. Quando a gente mede essa mesma distância, opa, desculpa, aqui na planta é metros, tá? 7,26 metros. Quando a gente mede com uma régua aqui, a gente chega no valor aproximado, 7,26 centímetros. Então, eu posso dizer que a escala é 7,26 centímetros para 7,26 metros, vai dar, então a escala é 1, 1 para 1, de forma nenhuma. Uma coisa muito importante em escala é que as duas grandezas devem estar na mesma unidade. Se aqui na escala é metros, se aqui no tamanho real eu estou usando metros, a minha escala tem que ser metros também. Se eu estou medindo ela em centímetros, aqui no tamanho real, eu tenho que considerar como se fosse centímetros também. Bom, observe que na planta baixa a distância referente a 7,26 metros é aproximadamente 7,26 centímetros, ok? Numa escala, ambas as grandezas devem estar na mesma unidade. Portanto, a gente sempre vai passar a unidade maior para a menor, ok? Então, 7,26 metros em centímetros, acredito que vocês aprenderam algumas aulas anteriores. Vamos lá, eu sempre vou multiplicar por 10, se eu vou dar uma maior para uma menor. Então, eu estou aqui, metros para decímetro, multiplica por 10, para centímetros, multiplica por 100. 7,26 metros, vezes 100, 726 centímetros. Agora sim a gente pode montar a razão. 7,26 metros, esquecer de colocar o M e o centímetro aqui. Faz de conta que tem um M aqui e um CM aqui. Vai ficar 726 centímetros por 7.260 centímetros. Eu multipliquei em cima e embaixo por 100, para tirar a vírgula daqui. Simplificando, vai dar 1 sobre 100. Portanto, qual vai ser a razão aqui? 1 para 100, ok? 1 para 100 ou 1 de 100. Para cada 1 centímetro. Aqui na planta, equivale a 100 centímetros, um tamanho real, ok? Bom, prosseguindo. O que é uma escala, então? Uma das aplicações da razão entre duas grandezas é o uso de escala, seja na redução ou na ampliação. Chamamos escala de um desenho, a razão entre o comprimento considerado no desenho e o comprimento real correspondente. Ambos medidos na mesma unidade. Sempre na mesma unidade. Então, o que é uma escala? Comprimento no desenho sobre comprimento real, ok? Por exemplo, se o desenho foi feito em uma escala de redução, que reduziu o objeto real 20 vezes, dizemos que a escala utilizada foi 1 de 20, ou 1 para 20. Em matemática, usamos escala quando queremos representar um esboço gráfico de objetos grandes ou pequenos para dimensões do papel. Ou seja, a gente vai fazer um esboço no papel e a gente usa uma escala para saber quanto que a gente reduziu ou quanto que a gente aumentou. Bom, a gente usa isso para fazer escalas de cidade, fachada de prédio, etc. Maquetes. Geralmente são em escala, ok? E aqui, pessoal, bom, nós temos aqui um último exemplo. Em certo mapa, a distância entre duas cidades é 2,1 centímetros. No mapa, peguei o mapa, peguei uma régua e medi de uma cidade até a outra, deu 2,1 centímetros. Sabendo que esse mapa foi escrito na escala 1 para 1 milhão, ou seja, cada centímetro no mapa equivale a 1 milhão de centímetros na distância real. Qual que é a distância real entre essas cidades? Pela escala, cada centímetro no mapa equivale a 1 milhão de centímetros de comprimento real. O que a gente faz? Pega a distância que deu em centímetros, multiplica pela distância no valor real, 2,1 vezes 1 milhão, dá 2 milhões e 100 centímetros. Tá, dá pra saber qual que é a distância se eu deixar em centímetros? Fica complicado, né? Se a gente passar pra quilômetros, fica bem mais fácil. Como que eu passo pra quilômetros? Utilizando nossa tabelinha bonitinha aqui, ó. Eu tô em centímetros e eu vou pra quilômetros. Então eu vou dividir por 10, divido por 10 de novo, divido por 10 de novo, e o resultado eu vou dividindo por 10 até chegar em quilômetros. Ou seja, eu dividi por 10, deixa eu ver, 5 vezes, ou seja, a mesma coisa que eu tirar 5 zeros daqui. Fazendo a transformação, 2 milhões e 100 mil centímetros equivale a 21 quilômetros. Essa é a distância entre as duas casas, entre as duas cidades, ok? Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje sobre escalas. Observa que não é difícil isso aqui também. Basta eu ver, fazer a comparação aqui, ó. Opa, isso daqui é a minha escala? Se no mapa tá dando isso daqui, basta eu pegar esse valor, multiplicar por quanto é a razão da escala, e eu acho a distância real. bom, gente, essa é a nossa aula de hoje, até a nossa próxima aula.